Você daria uma terceira chance para você ou desistiria no meio do caminho? Eu estava com medo e sem saber se esse presente intuitivo de cura, que até agora eu compartilhei com amigos e amigas mais espertos, funcionaria para pessoas que eu não conhecia. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E aqui está um pouquinho de uma das experiências e um dos segredos mais importantes que eu quero compartilhar com vocês. E após a separação, eu passei 60 dias e 60 noites refletindo, cuidando de mim e exercitando a minha mente, meu corpo e, principalmente, conectando com o meu coração, eu com ele e ele comigo. Eram milhões, trilhões de porquês. E eu estava cansada de ir atrás das opiniões dos outros, que diziam, faz isso, faz aquilo. E depois que você perde a sua estabilidade financeira, as pessoas, elas mudam o olhar para você. E mesmo sem nenhum centavo no bolso, chegou o dia de dizer não. Eu senti algo muito forte dentro de mim, dizendo que eu precisava escutar e ir atrás da minha intenção. Porque eu aprendi desde pequena a não me escutar. A não acreditar naquela voz que falava comigo e que me orientava, dizendo, vai por esse caminho, você precisa de tempo. Mas como às vezes você não tem tempo para pensar, você escolhe o atalho, que é escutar os outros. E eu percebi, ao longo da minha jornada, que toda vez que eu ia atrás da minha intenção, as coisas davam certo. E quando eu escutava os outros, eu sempre tinha que estar perguntando mais e mais. E perguntando sobre o que eles achavam, tá, mas e agora, o que é que eu faço? E por um tempo eu fui pelo que as pessoas queriam que eu seguisse. E eu não era feliz, porque nunca dava certo. Então, eu queria sentir o que realmente tocava no meu coração. E depois que eu passei a ter tempo, todas as manhãs eu meditava caminhando. E à noite, eu aprendi a fazer o meu subconsciente a trabalhar para mim. Conectada sempre a um cristal, pensando e perguntando qual eram as minhas respostas. E principalmente, qual era a minha missão? O que é que eu tinha vindo fazer aqui nesse planeta? E apenas uma vez nos últimos nove anos, eu não tinha mais tantas pessoas esperando que eu servisse. Eu tinha apenas a mim, os meus filhos, e a minha neta de quatro patas. E queridos, mais jovem, quando eu comecei, eu cheguei a ter uma carreira brilhante em uma multinacional. E embora eu gostasse muito de trabalhar lá, com todos os benefícios da área, eu ficava longe dos meus filhos. Então, eu tentei a vida de empresário, que foi a minha maior frustração, porque não era o que realmente eu amava fazer. Então, eu parei tudo, e recomecei do zero pela terceira vez. Eu jamais pensei que um dia, eu iria me tornar uma comunicadora, formadora de opinião espiritualista. O autoconhecimento e o autocrescimento fez eu participar mais profundamente da minha própria vida, da vida dos meus filhos. E eu aprendi a ser espectadora dos meus entes mais queridos. E isso foi crescendo regularmente. E eu nunca pensei que eu me tornaria quem eu sou hoje. E eu não imaginava que, em apenas alguns meses, eu realmente poderia fazer a diferença na vida de tantas pessoas com a minha voz. E mais, eu não pensei que em tão pouco tempo eu teria comigo uma equipe com tantas pessoas acreditando que tudo isso é possível. E mais do que tudo isso, eu não tinha ideia de quantas pessoas maravilhosas eu conheceria ao longo do caminho e o quanto eu aprenderia, cresceria e experimentaria com o resultado de dizer sim. Sim à espiritualidade, sim à minha intuição, sim para o meu coração. E ao talento de comunicar, e a esta nova carreira linda que eu descobri depois dos meus 40 anos. E eu estou falando tudo isso nesse vídeo hoje aqui para vocês de coração aberto, porque eu quero deixar apenas um simples recado. Acredite em você, nos seus sonhos e na sua intuição. E gente, a opinião dos outros, elas servem apenas como muletas. E você tem pernas fortes, sim, você tem. E você não precisa de muletas. Apenas precisa acreditar nas respostas que estão aí dentro do seu coração. E agora eu quero dizer para vocês gratidão do fundo do meu coração. E também que eu amo, amo, amo muito vocês e que eu estou muito feliz em saber que eu vou poder abraçá-los na Conexão Gaia. E gente, o meu coração, ele está sorrindo. E eu acredito que no nosso mundo hoje nós precisamos muito de criadores de mudanças. Mais do que nunca, em todas as diferentes cores e vozes, e seja qual for a sua paixão, o seu talento, eu sei que, sem sombra de dúvidas, que você está aqui para impactar o mundo. E agora chegou a sua hora. E último recadinho, nós tivemos tantos acessos no nosso website de solicitações para a inscrição da Conexão Gaia que ele não aguentou e derrubou muitas inscrições. Então, se você tentou uma ou duas vezes, estar nas suas mãos uma terceira chance de dizer sim e recomeçar. E se caso você tiver qualquer dificuldade com a sua inscrição, sendo ela cancelada pelo sistema ou qualquer outro motivo, por favor, entre em contato conosco e nos avise para que nós possamos te ajudar. E queridos, na descrição desse vídeo, ele vai estar os números do WhatsApp que está aparecendo agora aqui para vocês para estar lá com a gente. Prepare-se para o despertar de Gaia. Em 4 de abril de 2020, coisas incríveis acontecerão para você e a todos que estiverem preparados. Aqui é o lugar onde predomina a sensação de bem-estar e tranquilidade, onde a natureza é preservada em toda a sua beleza. Localizado bem no município de Viamão, próximo à reserva ambiental do Parque Estadual Itapuã, é a combinação da bela paisagem natural com espaços multifuncionais, onde constitui em um cenário ideal para a Conexão Gaia. Para pessoas que buscam bem-estar, conexão com a natureza em uma jornada inesquecível, a Conexão Gaia é uma vivência positiva, com foco na expansão da consciência e autoconhecimento. Um momento único que leva você à conexão mais profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Aplicação de técnicas, treinamentos, meditação, yoga, bate-papo, momentos de relaxamento e bem-estar. E muito mais. Troca de saberes e experiências incríveis aguardam por você. Coisas incríveis acontecerão aqui. E é essa experiência que aguarda por você na Conexão Gaia. nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com você. e aí a Conexão Gaia. Legenda Adriana Zanotto